Então galera, hoje eu vou explicar aqui pra vocês nessa aula, vai ser a barba. Vou ensinar vocês as linhas da barba, os pontos de barba também, tudo bem simples e otimizado. A barba dele é que vou passar o paint 2 e vou dar algumas dicas também. Então, paint 2 baixo, vou passar na barba, vai estar normal. A barba, vai estar normal. Uma barba do dia-a-dia. Vai passar sempre o cabelo, não vai passar o cabelo. Vou passar o cabelo. Obrigado. Agora eu vou dar algumas dicas para vocês. O rosto dele é um rosto cheio. Então a linha superior tem que estar sempre alta para suavizar as bochechas. Lembra, rosto cheio, linha superior alta para suavizar as bochechas. Rosto fino, linha superior baixa para realçar as bochechas. Entendeu? Rosto cheio, linha superior alta para suavizar as bochechas. Rosto fino, linha superior baixa para realçar as bochechas. Que o lábio dele Não é um lábio fino nem grosso Então a gente não pode tirar muito cabelo daqui A gente vai tirar pouco Mas um lábio fino Pode tirar bastante Bastante não, pode tirar um pouco mais Pra realçar os lábios Um lábio grosso tem que tirar bem pouquinho Mas aqui como o lábio dele é médio Não é grosso nem fino, a gente tira só um pouco E aqui embaixo Na barba É bom sempre a gente botar a linha reta Ou então chegar um pouco subindo aqui Que é uma barba côncava Não colocar ela descendo Porque senão ela vai ficar estranha Ela vai ficar com muita papada Então tem que botar sempre Ou retinho ou então côncavo Um pouquinho mais alto nessa parte aqui Pra dar uma melhor realçada Aí vou falar pra vocês agora os pontos da barba Vai ser um ponto aqui No meio do olho Tá vendo? Esse é um ponto Aqui o outro ponto No meio do olho Um ponto, um ponto Aí o outro ponto é aqui No meio da bochecha Aqui no meio da bochecha Outro ponto E aqui é um ponto E aqui é um ponto Raiz da linha de comprimento Mas aqui Ele não faz aqui dentro A barba dele é muito grossa Então A gente não precisa fazer O ponto aqui do meio A gente não precisa fazer Aí tem esse ponto aqui também Dos dedos Aqui a gente marca os dedos Três Dois dedos Um dedo Mas sempre bom Colocar dois ou então três dedos Aqui a gente vai colocar dois Então a gente marca aqui Aí o outro lado vai ser a mesma coisa Dois dedos Eu tô fazendo aqui com lápis Mas não precisa ser o lápis Só tô Mostrando pra vocês um jeito bem fácil De fazer a barba Simples e fácil do dia a dia Entenderam? As linhas de comprimento As linhas de comprimento não As linhas da barba Terno é um ponto da barba Um ponto Dois pontos Aí três Seria a linha de comprimento Mas aqui como Ele não vai fazer aqui dentro Então a gente não precisa Mas se for fazer aqui dentro Tem que fazer essa linha de comprimento E aqui os pontos de baixo E a barba tem que tá sempre côncavo Sempre tem que tá aqui ó Reto ou então arredondado Não pode ficar assim ó Senão a papada vai ficar muito cheia E lembrando Rosto fino Linha superior Baixa Para suavizar Suavizar não Para realçar a bochecha Rosto cheio Linha superior alta Para suavizar a bochecha Agora a gente vai vir com as leanline Vamos fazer aqui ó Chegar só um pouquinho pro lado Aqui uma linha reta Não pode colocar essa linha aqui do lado Muito pra dentro Nem muito pra fora Colocar ela reta Então só saindo um pouquinho Aí aqui a gente vai pegar esse primeiro ponto Vai vir aqui ó Pronto já marcamos aqui o primeiro ponto Aqui esse lado aqui a gente vai fazer nem naquilo Tira só um pouquinho pro lado E lembrando se não tiver uma leanline pode ser qualquer máquina de acabamento Ou então pode ser até com sua máquina normal mesmo Aí aqui a gente olha de frente Vou fazer esse outro ponto aqui Agora a gente vai tirar só um pouco Daqui de dentro Essa parte aqui debaixo do bigode Então sp references Trível que br makele Nesse Aqui 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 Pronto, já fizemos as nossas barras aqui e aqui, agora a gente vai fazer a parte aqui debaixo da barra, então a gente quer dois dedos aqui, vou dar uma limpadinha aqui para não ficar sujo, mais dois dedos aqui, tá vendo, tá dando nosso risco, agora a gente vem aqui ó, fizemos aqui um pouquinho da nossa base, agora a gente vai vir aqui, segurando aqui ó, a gente vai contar os dedos, e os dedos, a gente vai ligar uma linha na outra, vou dar uma olhadinha assim para ver se está bem certinho, conta aqui os dedos, ó, dois dedos aqui, dois dedos aqui, tá vendo, não está assim ó, ela está uma quase côncavo, côncavo pode ser, ela é um pouquinho tipo um C aqui em cima, ou então ela assim mais retinha, mas ela está meio que um C, tá vendo. Então a gente já fez a nossa estrutura da barra, agora a gente vai só limpar a barra, aí o que a gente vai fazer, essa parte aqui de cima a gente vai fazer com a cabeça dele assim, na parte de baixo a gente vai colocar ele no encosto, aí para a gente fazer essa barra, a gente vai usar a máquina Shape, a Isle Line que é de acabamento, e usamos a máquina normal, só para a gente tirar os pedidos, abaixar um pouco. Dá uma limpada. Passar um pouquinho de Sheve, para quem não sabe o que é Sheve, Sheve isso daqui ó, é o que já para barbear, isso daqui é da Alphalooks, mas pode ser de qualquer marca. Aí vem aqui ó, joga um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho mesmo. Lembrando, um ponto, dois pontos. Aí aqui em cima a gente já vai jogar aqui ó, no bigode, o bigode dele a gente também vai limpar pouco, vocês estão vendo aí ó, é um bigode bastante grosso, bastante denso. E aqui a gente vai tirar de levinho. A gente vai fazer primeiro essa parte aqui ó. Bem de leve, só dando uma chegada, estica a pele e vem. Estica a pele e vem. Estica a pele e vem. Veja lá de cima. Está vendo, bem simples ó, estica a pele e puxa. Agora aqui ó, a gente pede para o cliente aqui, esticar um pouquinho a bochecha e vem aqui ó. Pronto, feito isso, agora a gente vem. Já temos a nossa base aqui ó, vai vindo aqui para baixo, de cima para baixo. Está vendo a outra base aqui? Lembrando, o rosto dele é cheio, então a linha tem que ficar alta. Olha a linha superior. Tchau. 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 aqui ó, ficou um pouquinho meio torto, dá uma ajeitadinha aqui aqui vem aqui dá uma ajeitadinha pode ficar normal pronto, já fizemos a nossa base já vem feita um, dois pontos terceiro ponto aqui agora que a gente vai vindo invertido com todo cuidado se a gilete estiver rindo, se trocar a gilete a gente vai ter sempre a barba do cliente agora essa parte aqui a gente também tem que tirar bem de leve só os cabelinhos que estão sobrando pronto, só os cabelinhos que estão sobrando agora a gente vai para esticar essa parte aqui a gente vem aqui e joga mais um pouquinho de pós-barba vem, de leve aqui, você que vai decidir a grossura do bigode mas tem que tomar cuidado ó, tá vendo? a gente vem até um pouquinho a mais para a gente ter a nossa base para fazer o outro lado a gente vai exercer só um pouquinho para não ficar tão grosso assim para não ficar tão grosso assim dar uma chicadinha pode ficar normal pronto aqui nossa base já está bem feita a gente vai fazer o outro lado respeitando todos os pontos agora aqui nessa parte aqui a gente vai fazer a mesma coisa passar um pouquinho mais passar um pouquinho mais de... passar um pouquinho mais de cheiro essa parte aqui aqui também, ó passar um pouquinho aqui aí vem aqui, ó aqui é a mesma coisa só dando uma jogadinha para o lado bem de leve essa é uma barba muito feita no dia a dia, galera por isso que eu estou explicando a vocês todas as dicas todos os gatilhos de uma barba simples e bem feita e é muito difícil uma barba assim ficar torta se você seguir esse espaço pronto feita aqui essa linha agora a gente vai fazer essa linha tá vendo a mesma coisa que a gente fez lá a gente vai fazer aqui uma chicadinha aí a gente deu o primeiro nosso risco olhamos um lado olhamos o outro ó a gente vai vir de cima para baixo só ligando a gente vai fazer essa parte aqui de cima a gente vai vir aqui a parte para essa parte aqui de cima dá mais um capricho aqui aí depois a gente fica essa parte aqui dá uma ajeitadinha aqui pronto, feito isso agora a gente vem aqui de frente e dá uma olhada tá vendo, tá certinho só ficar um pouquinho fora do padrão vem aqui ajeitadinha agora vou passar o invertido todo cuidado na hora de passar o invertido para não machucar o cliente se a ideia estiver arranhando sempre pergunto para o cliente se a ideia estiver arranhando ou não para quando passar não machucar agora é ruim a gente vai fazer essa parte aqui de baixo do bigode segura assim um pouquinho o bigode para você ter uma base para você ter uma base para não se perder agora chega aqui tá vendo até aqui a gente já está feito essa parte aqui aqui está um pouquinho alta ainda está vendo a diferença daqui para cima está os dois iguais só que nossa parte aqui está um pouquinho diferente mas o bigode está certinho isso daqui na minha tinta galera não é sujeira isso daqui na minha unha não é sujeira é tinta preta aqui a gente vai dar uma ajeitadinha aqui a gente vai dar uma ajeitadinha aqui a gente vai dar uma ajeitadinha vamos lá vamos lá como ele ficou certinho agora está vendo velho bem simples aqui eu acho que ainda está um pouquinho aqui mas agora vai do olhômetro totalmente perfeito um lado com o outro não vai ficar mas tenta deixar o mais parecido possível igual do cabelo acho que aqui o bigode o bigode meio certinho aqui está um pouquinho alto o bigode tá vendo velho baguinha batendo aqui os dois os dois primeiros pontos e o segundo agora a gente vai fazer a parte de baixo tá bom que eu vou mexer um pouquinho mais tá bom tá bom sempre que você encostar assim o cliente tem que perguntar se tá bom se você quer abaixar um pouco mais tem que ficar confortável para você e para o cliente aqui ó passando mais um pouco de cheiro já está marcadinho tá vendo nossa barba aqui fazendo tipo um ser vamos trocar as gilete para fazer essa parte de baixo essa parte de baixo é um pouco incomplicada está aqui ó começando a raspar dá uma chicaidinha isso daqui ó de acontecer isso é normal mas evitem o máximo mas acontece galera puxa aqui a pele passa como ele e dois viva Eu acho que vou usar um pouquinho do invertido. Pra parar de semelhar assim, a gente vem com um pouquinho de água, coloca um pecinho pra estacar um pouquinho do som, e aqui a gente está escanuando. Vou fazer um invertido na parte de baixo. A gente ainda vai passar cheio, vai ficar bem raspadinho. Agora a gente vai usar cheio. Vamos limpadinho aqui. Deixa sempre limpo a gente, onde você vai passar cheio. Essa máquina aqui é uma shape da Ant, é uma máquina muito boa e forte. Olha que a gente passa também. Vou usar que a gente passa a usar que a gente vai passar. Vamos lá. 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 Ajeitadinha a outra ponta, dois dedos de um lado, dois dedos do outro, bem certinho. A barba aqui, já tem que dar uma ajeitadinha aqui. Só um pequeno detalhe, mas que faz diferença. Olha assim de frente, olha. Só uma ajeitadinha aqui de ver. Estica assim a pedra, vem. Bem gilhete. Pronto. Agora está certinho. Passei a cheia em tudo onde eu passei a gilhete. Lembre-se. Dois pontos, olha. Um ponto, dois pontos, três pontos. E o quarto ponto aqui, olha, da linha de comprimento do oixo. Se ele fosse fazer o desenho aqui, ia ficar mais fácil para vocês verem, mas ele não vai fazer. Então você já tem essa noção. Aqui embaixo você escolhe, aqui nesse ponto aqui, você escolhe quantos dedos você quer. Aqui a gente coloca dois ou então três, mas aqui está dois dedos. Um certinho, um lado com o outro. Aqui, ó, certinho, um ponto batendo com o outro ponto. Um ponto com um ponto. Aí lembra. Rosto cheio. Linha superior alta. Para suavizar as bochechas. Rosto fino. Linha superior baixa. Para realçar a bochecha. Entendeu? Rosto cheio. Linha superior alta para suavizar. E o rosto fino. Linha superior baixa para realçar o rosto. Aí aqui, ó. Tem que manter sempre assim, ó. O retinho, um pouquinho subindo. Para não ficar a parpada muito... Muito para frente, muito alta. Bigode. Essa parte aqui dos lábios. Não pode tirar muito. Se tirar um pouco mais, só se for um lábio bem fino. Mas se for um lábio grosso, tira o menos possível. E é isso, galera. Está aí, ó. Uma simples aula de barba.